A CIDADE NO BRASIL Estamos, pois, no Alto Alentejo, mais propriamente no Redondo, para vos falar destas ruas floridas, que são 33 no total e que se pretende, sim, se mantenham até mais alguns dias, até o próximo dia 7 de Agosto. É verdade, ontem a chuva fez alguns estragos, mas a população já se uniu durante a noite para reparar muitos deles. Sim, ainda se podem notar, em algumas das ruas, o trabalho aturado de alguns dos munícipes que gostam de ter as suas ruas embelezadas e que não vão deixar a sua rua em São Pedro's Alheios. É verdade, são mais de 33 ruas, cada grupo de moradores escolheu o seu tema e, vê lá, fizeram justiça àquela frase tão célebre de que Natal é quando um homem quiser. Existe uma rua do Natal em Redondo, em Agosto. Há vários temas, não é? É verdade, vários temas. E esse será um deles. Esse será um deles. Estamos, pois, numa das encostas da Serra Doça. A Serra é essa que também ajuda a empregar alguns dos munícipes porque permite que se viva da apicultura e que se faça exportação do mel para todo o mundo. E são muitos aqueles que apreciam o mel desta região. Mas, falar do Redondo sem fazer uma menção ao vinho, sem fazer uma menção, deixa-me acentuar, ao queijo, seria lesa património. Ao azete. Ao azete também. E também ao vastíssimo património arqueológico que tem despertado o interesse de muitos investigadores, não só nacionais como internacionais. Ele não é do Redondo, mas também é um apreciador do vinho, é um apreciador do mel e faz os anos. Vá, diz tu, porque ele normalmente trabalha contigo. É verdade. Duas pessoas que trabalham connosco na RTP fazem anos hoje. Portanto, um grande beijinho para o Cajó, um dos assistentes de realização da RTP, e também para o meu colega, Carlos Alberto Muniz, que faz dois anos. Faz dois anos. Faz para aí uns 25 ou 26, só para o erro. Mais coisa, menos coisa. É, por aí. E como ele gosta de dizer, estes são programas onde a música tradicional, a música autóctone de cada região, pode ter o verdadeiro palco internacional através da RTP. É o que sucede com os nossos primeiros convidados. É verdade. E como diria o Carlos Alberto Muniz, isto vai ser uma festa pegada. Trovadores do Redondo. E como diria o Carlos Alberto Muniz, isto vai ser uma festa pegada. E como diria o Carlos Alberto Muniz, isto vai ser uma festa pegada. E como diria o Carlos Alberto Muniz, isto vai ser uma festa pegada. E como diria o Carlos Alberto Muniz, isto vai ser uma festa pegada. E como diria o Carlos Alberto Muniz, isto vai ser uma festa pegada. E como diria o Carlos Alberto Muniz, isto vai ser uma festa pegada. Música Música Lá no alto do São Pedro Vence uma vila bonita Usando o alto de um segredo Para qualquer que o visita Nas suas casas é branquinha Nas suas maras e lá Coxa, vina e sorradinha Parecem vindo com o pai Vila bonitosa Quem passa por ti Vila bonitosa Não pode passar Sem arroz do mar Vila bonitosa Vila bonitosa Para qualquer que faça É encantecido É encantecida Tu é encantado Tu é encantudo Vila bonitosa Vila bonitosa Vila bonitosa Vila bonitosa Vila bonitosa Não pode passar Ontem De certeza absoluta E que deve ter causado Imensas dores de cabeça Não só aos moradores Mas particularmente A Câmara Municipal E ao seu vereador da cultura José Portel Que está aqui ao nosso lado Olá José Foi uma dor de cabeça ontem Com certeza Infelizmente o São Pedro Pegou-nos uma partida Mas pronto Como podemos constatar As pessoas do Ordon São assim Num espírito solidário Num espírito De trabalho De dedicação Meteram mãos à obra E centenas de pessoas Durante esta última noite Não se deitaram Umas a colar papel Outras a recortar Outras a colocar teto Enfim Está aí Já o princípio Desse trabalho Um trabalho Bastante meritório E gostava também Frisar solidariedade De pessoas Não só do Conselho do Ordon Mas também De outros Conselhos limíticos Temos aí cerca de 100 pessoas A trabalhar Conjuntamente com as pessoas Com a população do Ordon E há quanto tempo Estava esta população envolvida Para colocar as ruas Bonitas como estão? É assim os trabalhos Derem-se início Em setembro último Ou seja Setembro de 2010 Até à data Ora E são todas as ruas Cada um organiza-se Ou cada rua organiza-se Conforme entende Escolhe os temas Que pretende Como é que tudo se desenrola? É assim Cada rua Tem uma pessoa Que é o chamado Responsável pela rua O qual se reúne Com os moradores Dessa mesma rua Mas é tudo espontâneo? É É tudo espontâneo Portanto Eles trabalham Imaginam o seu tema Trabalham o seu tema Normalmente Durante o mês No início do mês de setembro Faz-se uma reunião Nós município Com esses mesmos moradores Para Paraná E para nós Representantes autárquicos Ou escoltámos a opinião Das pessoas Porque isto é assim Só há ruas floridas Enquanto a população Do Redondo E enquanto eles quiserem Há ruas floridas Porque apesar do nosso apoio O apoio da autarquia Sem a criatividade A imaginação E todo o talento A arte Trabalhar o papel Era impossível Portanto Pornos este evento Na rua Para mostrar esta Autêntica maravilha De trabalhar o papel Os temas são mantidos Em segredo Mesmo até à última Não é? Até uma terminal dura Como é óbvio Até para não haver O problema da repetição De tema Como é evidente Não é? Mas não há Pelo menos fazem Esse gáudio Tem esse Tem esse prazer De não repetir temas Que já tenham visto Noutras edições E curiosamente Não há Não há mesmo Não há Não há E há também munícipes Que trabalham Em várias ruas Há Há pessoas que Trabalham num determinado Período numa rua Quando a rua está já Em uma fase mais avançada Passam para outra rua Que realmente tem Os seus trabalhos Numa fase ainda Mais inicial José, isto tem custos? Exato Tem alguns custos Obviamente, não é? E a Câmara Dá também Comparticipação? Uma compartilhação? A Câmara Comparticipa Com os materiais Estamos a falar de papel Estamos a falar de cola Estamos a falar de madeira Enfim, outros materiais Mas o verdadeiro trabalho O trabalho da imaginação Da qual a criatividade Falava há pouco Esse é todo das pessoas É da população Como dizem os gurus Do marketing Esse não tem preço Não tem Quem tem as ideias Quem tem as ideias Tem a maior das riquezas Meu caro Esta rua que está Mesmo aqui De fronte Para nós Como é que se chama? Esta que está Mesmo aqui De fronte para nós Esta rua Que temos aqui Em frente São Se não souber Eu vou lá espreitar Sinceramente agora não Não seja por isso Que eu vejo Eu vejo ao longe Vai já lá Qual é? Qual é? Rua de Palhares Ah, o nome da rua Ah, o nome da rua Pensava que era o tema Pensava que era o tema Rua de Palhares Rua de Palhares Esta e mais 32 Estão engalanadas O Tiago Góes Ferreira Foi espreitar algumas delas O verão é a época Das férias Do calor E do descanso Mas também é a época Das grandes rumarias E na Vila de Redondo Os populares já preparam O regresso das ruas floridas São as maiores festas Desta região A Luísa Calapés Já faz parte Da organização Destas festas Desde 1994 Luísa E estas festas Já são muito antigas Começaram no século XIX Sim, é verdade Começaram no século XIX Precisamente em 1836 Em que as pessoas Engalanavam as ruas As suas portas E também as ruas Em nome da Nossa Senhora Do Pé da Cruz Depois essa tradição Perto-se no tempo Finalmente em 1994 A Câmara Municipal De Redondo Assumiu este desafio E decidiu retomar Esta tradição Olha, e quanto tempo É que demoram Na preparação Desta festa? Alguns meses As pessoas que vão Enfeitar as ruas Este ano Começaram em outubro Do ano passado É um trabalho Muito moroso Porque cada rua Tem um tema E esse tema É explorado Em todas as vertentes Desde animais A casas Bem, tudo O que a imaginação Não é? Das pessoas E o que é que Aprecia mais Nestas festas? Nestas festas É o trabalho Das pessoas Durante meses É um trabalho Voluntário É também momentos De convívio Em que as pessoas Se juntam À noite Nas suas casas Nos casões E trabalham Trabalham em prol Da sua vila E para divulgar Também Esta tradição Que é uma tradição Que faz parte Da memória Deste povo Luísa, muito obrigado Não perca Não perca então As festas Das ruas floridas Há bailarico Há animação A vila Fica toda colorida As ruas Luísa Numa palavra Como é que ficam As ruas de redondo? Sem palavras Sem palavras Não é verdade? Não perca As festas começam já No próximo dia 30 de julho Estendem-se Quer São Pedro Queira Quer não Até o dia 7 de agosto Ora Que bem que te fica Chapéu É também Ou os chapéus Servem também Para decorar-me Das ruas Porque chapéus Há muitos Naquela rua Este é lindo Exatamente Este é um dos 120 Que fazem parte Dessa rua Que o título É a chapelaria E as mãos Que fazem este tipo De trabalho Não são mãos Com nenhum tipo De formação Foi o tempo Que ensinou as pessoas A fazer este tipo De trabalho É a experiência São pessoas Algumas delas Já há largos anos Trabalham nos temas Da rua E está aí o produto Um dos produtos Finais dessa mesma obra Apesar de só ter sido Retomada esta festa Há relativamente pouco tempo Ela tem já Uma longa tradição Julgo que de 1838 Exatamente Teve vários Interregnos Mais ou menos Prolongados Retomou-se Por altura De 1976 77 Novo Interregno E por volta A partir de 1994 Aí sim Sempre ininterruptamente De dois em dois anos Portanto Há ruas floridas São estas as festas Do concelho As festas mais importantes Do concelho Ou a Páscoa E o seu feriado Também Tem aqui nesta Nesta região Uma Uma tradição E um apego Também tão forte Quanto esta data Esse período Que acabou a ferir Ou seja A Páscoa Também é um período Marcante Com procissão E a parte religiosa E também profana Mas Até porque Nesta segunda-feira É o feriado Municipal Exatamente Mas Esta claramente Estas ruas floridas Do redondo Dois em dois anos São claramente Em vários aspectos O evento Mais marcante Do nosso concelho E quem visitar o redondo Até o próximo dia 7 de agosto Não haverá apenas ruas Portanto Haverá outro tipo De animação E outro tipo De interesses Para quem visitar o redondo Exatamente Espetáculos de cariz Portanto cultural Musical Atividades desportivas Temos também A corrida da Casa do Pessoal Da RTP Já na próxima sexta-feira A partir das 22 horas No Coliseu de Redondo Enfim Um conjunto De atividades paralelas E que se vão desenvolvendo Durante este período De 30 de julho Até 7 de agosto Aliás Está aqui um palco montado Com certeza Que deve ser Para as atividades Musicais Os vários concertos Que vão Durante os próximos Temos os Torvadores da Redondo Que acabaram Agora há pouco Aos Requestra Planície E outros grupos da Terra Também terão um grupo Fantástico Que eu conheço bem Que são o Sherva Labari Que terão com certeza Um grande esterrado Precisamente No dia 5 de agosto Exatamente Na noite de 5 de agosto Que irá atuar Aqui neste palco Aqui em frente Portanto logo A seguir A corrida de atores Que se irá realizar No Coliseu Como já referi Meu caro Da programação cultural O que é que gostava De destacar No resto do ano Temos vários eventos Que se poderão Destacar Portanto O Carnaval também Que é um evento Muito marcante Não só a nível concelhido Mas também a nível regional E que junta Muitas milhares de pessoas De vários conselhos limítricos E não só Portanto Por isso é que eu digo Que já se tornou Um nível mais regional Incluindo muitos espanhóis Aqui da nossa vizinha Portanto província espanhola Da Extremadura Meu caro Muito obrigado Que as ruas se reconstruam Mais rapidamente Que conseguirem É o nosso desejo Para que estas Artérias Possam estar Repletas de visitantes E também Para que o orgulho Dos que aqui residem Possa ficar Engrandecido Como acontece De dois em dois anos Muito obrigado 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 Temos música Vá Anilação Vária Diz que fala-me de ti baby O Belito O Belito O Belito Campos Belito Campos Fala-me de ti Diz-me por favor Se tu tens alguém Se tens um amor Porque eu queria Voltar pra ti Porque eu queria Ter-te aqui Fala-me de ti Fala-me de ti Fala-me de ti Eu quero saber Se gostas de alguém Ou ninguém te quer Porque eu queria Voltar pra ti Porque eu queria Ter-te aqui Fala-me de ti Fala-me de ti Fala-me de ti Diz-me por favor Se tu tens alguém Se tens um amor Porque eu queria Voltar pra ti Porque eu queria Ter-te aqui Fala-me de ti Tanto tempo sem sentido O calor desta paixão É tão bom falar De ti amor De ti amor Tanto tempo sem sentir O bater do coração Sem te ter ao pé de mim Amor Porque eu queria Volta pra ti Porque eu queria Ter-te aqui Fala-me de ti 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 Eu quero saber Se gostas de alguém Não ninguém te quer Porque eu queria voltar para ti Porque eu queria ter-te aqui Fala-me de ti Fala-me de ti Olá Belito Bom dia, bom dia meninas Olá Belito, como estás? Olá Gabriel, tudo bem? Ótimo Fala-me de ti, este é o terceiro disco a sol A sol, exatamente Porque no tempo do Tropical Band foram seis Mas a sol é o terceiro Este é o teu terceiro disco É dentro deste ritmo com cheirinho africano? Sim, exatamente É essa a especialidade que eu sei Nem posso, de maneira nenhuma Não posso fugir E depois também com este historial Todo que eu já vou tendo Torna-se um bocado difícil Belito, este é um ritmo mais lento Tens temas mais dançáveis? Sim, sim, muito mais dançáveis, exatamente Não é que este não seja, não é? Exato, exato Não, isto é mais agarradinho, não é? Isto é mais agarradinho, não é? Isto é mais agarradinho, o que está na moda As ditas quizombas Onde se fala muito de amor E que as pessoas comercialmente gostam destes temas Que realmente se falam um pouco mais de amor Onde é que tens a tua próxima atuação? Olha, permites que eu tire aqui a minha cábula? A minha cábula É mais fácil Olha, no próximo dia 5, sexta-feira Vou estar em Alhos Vedros Muito bem Danceria Cleópatra No dia 7 vou estar em Mondinho de Basto Sim No dia 12 vou estar em Macedo de Cavaleiros Na festa do Imigrante Vai ser fantástico Milhares de pessoas Claro Dia 13 vou estar nas festas Do grupo desportivo da Palhota No dia 14 vou estar em Pataias Na Catequero Sim Dia 26 Alpiarça Na Solidó Bem, e depois por aí Fazer estrada, não é? Fazer estrada, exatamente Muito obrigado Olha, boa sorte para este teu terceiro trabalho Muito obrigado E agora tinha curiosidade a saber O nó da gravata foi feito por ti? Foi Está assim um bocado Portanto, ajeitas-te nos trabalhos artesanais Alguma coisa Exato, exato Sabes que agora já não se fazem aqueles nódes de gravata Eu sei Não estou a dizer que ele esteja mal Muito tradicionais Eu não estou a dizer que ele esteja mal feito É um estilo, não é? É assim que estas flores Cada rua tem o seu estilo, não é? Pois esqueci-me também de parte das calças, não é? Epá Já sei o que foi Foi da água que caiu ontem Esquece lá isso Diamantina Diamantina Há várias formas de decorar cada uma destas ruas E cada um terá a sua arte e o seu engenho É verdade É o caso da Dona Alexandra Carmo e da Nádia Rosado Que são responsáveis por enfeitar algumas ruas do Redondo Portanto, são elas as responsáveis por ter posto o Redondo Muito bonito E aqui a Dona Alexandra Carmo diz que é muito orgulhosa da sua terra Portanto, eu calculo que seja muito orgulhosa também destas festas É verdade Há quantos anos participa? Há muitos anos Quando houve um interregno nestas festas E quando voltaram a fazer-se Eu tentei logo começar a fazer também Tentou e conseguiu E é responsável este ano por alguma rua? Sim, por três ruas Três ruas? Isso é uma trabalheira É verdade Tem um espaço no jardim Que é a Quinta de São João Que era com muitas rosas Felizmente, São Pedro quis nos pôr à prova E estragou aquelas Mas nós já temos mais É pela rua que se chama Avenida Com palmeiras E é o tema das bruxas também numa outra rua Então tem o tema numa das bruxas Numa outras palmeiras E a Quinta de São João E a Quinta de São João E com quem é que aprendeu a fazer estas coisas? As rosas e todos estes motivos? A ver as pessoas de mais idade E agora cabe-me a mim transmitir aos meus netos Ah, e os seus netos também já estão envolvidos nestas festividades? Claro, até um com dois anos Já sabe enfiar o arame no tubinho da cola E a ver fazer o que nós fazemos É verdade, porque este evento é também um grande encontro de gerações, não é Nádia? Sentem que nesta altura unem-se os mais novos com os mais velhos Todos por um espírito comum, não é? Os mais novos aprendem sempre a aprender com os mais velhos Eles têm a má experiência e nós vamos perguntando E eles estão sempre dispostos a nos ajudar Porque eu sou a primeira vez É a primeira vez que está à frente de uma rua Ou a trabalhar para a rua? À frente de uma rua E qual é o seu tema? É os índios Porque num bairro onde nós vivemos Antes era conhecido pelo bairro dos índios E eu achei por bem, como é a primeira vez que foi feitada Pulo os índios Quer dizer que nós falamos muito das ruas floridas Mas não é só de flores que vivem estas ruas Porque, por exemplo, estes fatos destes índios que estamos a ver Também são todos feitos em papel, não é? É tudo feito em papel Tudo, tudo Nossa rua pouca flor tem Porque os índios têm pouca flor Mas temos fatos e temos tudo feito em papel São mais gatos e essas coisas Exato, gatos e isso tudo E umas penas também, não é? Também Como é que é? Quando vocês começam a preparar as ruas Vocês reúnem-se em um determinado sítio Todos juntos E como é que passam a noite? A conversar, a cantar, como é que é? Divertimos muito A trabalhar muito também Mas também nos divertimos muito A cantar, a divertir A brincar uns com os outros Brincamos muitas vezes com a situação E vocês fazem isto nos vossos tempos livres, não é? Depois dos horários escolares e de trabalho de cada um, não é? Exatamente Eu faço depois da minha hora de trabalho É uma entrega, portanto, total a este projeto Mas depois ficam muito contentes Porque... Vimos o resultado do... No final ficamos muito contentes Eu fico aí, por lo menos Exatamente Tudo isto recorre também muito à criatividade E há pouco aqui a dona Alexandra Dizia-me assim Eu não sei se a câmera consegue apanhar este pormenor Mas ela dizia-me assim Dou-lhe um chocolate Se conseguir descobrir do que é que é feito este olhinho desta flor Eu não sei se consegue ver Eu estive a olhar, a olhar Eu tentei, tentei Mas não consegui Não consegui lá chegar Até que a dona Alexandra me disse que isto era o quê? Puré de batata instantâneo Puré de batata instantâneo Mas quando é que isto lhe ocorreu? Diga-me lá Alguém deu essa ideia e nós tentámos fazer E fizemos assim Fica muito lindo Imita mesmo o olhinho da Hortense E nós tentamos sempre imitar o natural, não é? E resulta? E resultou! E venha muito pacotinho de puré de batata instantâneo E que outros segredos tem para nos contar? Há sim mais alguns segredos que usem, que sejam curiosos? Há tanta coisa A improvisação que se faz De um papel e para se aproveitar para outra coisa O recorte destas folhas Aproveitar para fazer relva Para tapar as barras das flores Guardar e fazer reciclagem com Eu tenho um bar As caixas do açúcar são os canteiros das flores A caixa onde vêm os paques de cerveja São as barras das roseiras E tudo é aproveitado Agora vamos fazer uma coisa São Pedro ontem pregou uma partida aqui à população Mas já não é a primeira vez que isto acontece E vocês já estão mais que habituados A resolver isso Por isso, façam um apelo lá para casa Para toda a gente vir ver as lindas ruas floridas do Arredondo Todas as pessoas que nos queiram ajudarem Que colaborem Encontrem uma pessoa que as encaminhe Porque toda a gente consegue fazer Não consegue fazer flor Ajuda, transporta coisas Tudo o que fizer falta Todo o trabalho é bem-vindo E todas as pessoas que quiserem visitar este espaço durante estes dias Até o próximo dia 7 de agosto São bem-vindas Que as nossas ruas são muito lindas Exatamente E para ir também fazer uma visitinha ao seu bar Claro Como é que se chama? O quiosque do jardim Pronto, vêm também ao quiosque do jardim Que tem tudo a ver com as flores Está mesmo aqui enquadrado Enquadrado no local O Sérgio Mateus também já anda por aí com a população Certamente para saber a opinião das pessoas sobre este evento Que é boa com certeza Sérgio Bom dia Diamantina Bom dia Jorge Bom dia Portugal Quem diria que esta rua Ontem à noite Estava completamente destruída E hoje já está toda embelezada aqui novamente com as flores Foi uma noite de muito trabalho Segundo diz aqui o Diogo Não é assim Diogo? Foi, foi uma noite dura Dura, muito dura Quantas horas é que dormiste para poderem ter novamente esta rua toda enfeitada? Um grupo de 15 pessoas Dormimos duas horas e meia Vocês tiveram uma ajuda importante aqui? Tivemos Tivemos a mobilização dos escuteiros Agora queremos agradecer também De eles terem vindo aqui da região A nos ajudar Porque sem eles também seria impossível Temos isto a esta hora já montado Então vamos pedir uma salva de palmas para os escuteiros E assim foram estas mãozinhas Já sabia fazer as flores? Já sabíamos montar os tetos Principalmente isso Que é onde nós ajudamos sempre E estava à espera que o São Pedro fizesse esta rasteira? Não, mas também já não é a primeira vez que acontece E as ruas estão novamente embelezadas Já sabe Até o próximo dia 7 Você pode visitar então estas belíssimas ruas Não há chuva, não há vento Que possa destruir estas raízes potulares Aqui do nosso Alentejo e do Redondo Daqui a pouco volto novamente Um sítio também bonito Numa destas ruas do Redondo Até já Até já Sérgio Isto é apenas uma ameaça Não vai chover É a humidade que está no ar, ok? As nossas energias não vão deixar Não vou deixar que chova João Azarujo e José Calado estão aqui connosco Ambos estão envolvidos num projeto Que pretende deixar para a história Um testemunho em forma física Portanto em publicação E estão então aqui para nos falar De dois livros que já foram publicados Cada um em seu ano O último dos quais é este Das festas dos moços às ruas floridas Meus caros, muito bom dia É para não cair no esquecimento de todos Aquilo que o Redondo vai deixando para a história Sim, é fundamental divulgar a cultura do Redondo E para que fique em papel E que as gerações vindouras se lembrem desta grande terra O boca a boca não chega Julgo que... E estamos a falar já com duas gerações completamente diferentes O boca a boca não chega Porque também se vão perdendo pormenores, não é? Sem dúvida que sim Ou seja, se nós apenas nos definhámos na tradição oral As gerações vindouras não vão conseguir captar tudo aquilo Que se passou dos nossos antepassados Ou seja, é fundamental escrever, passar para papel Para que as gerações vindouras consigam Perceber aquilo que os redondenses fizeram no passado O livro chama-se das festas dos moços às ruas floridas Calculo, portanto, que as festas dos moços fossem o nome anterior Desta festa que ocorre agora Exato, as festas dos moços começaram em 1763 Segundo a documentação que nós conseguimos encontrar E foram organizadas porque aqui na zona houve uma grande seca E os rapazes na transição para a vida adulta Ou seja, os moços Em homenagem a Nossa Senhora do Pé da Cruz A padrão desta terra Decidiram organizar estas festas Ao longo destes Mais de dois séculos de existência Têm passado por diversas fases Fases de esplendor, de imponência E também uma fase de letargia e de detilíno E que graças aos redondenses E esse livro é dedicado acima de tudo aos redondenses O livro tem na introdução Alguns agradecimentos pessoais E algumas associações Mas acima de tudo o livro pretende Homenagear os redondenses Aqueles que nós consideramos uma terra de artistas Daí que tomem que Temos feito uma pesquisa em muitos periódicos Em várias bibliotecas Mas acima de tudo também recolhemos alguns testemunhos orais Vocês são os dois licenciados em História De facto o estudo da cultura de uma determinada região É de uma importância extrema também na interpretação da história de um país Não é? As histórias locais Sim, acho que Vou puxar um pouco a braça à minha sardinha Sou historiador e pretendo ser historiador local Acho que a história local é fundamental para a história do próprio país Porque será a coletânea das várias histórias locais Que proporcionarão uma maior história de Portugal E acho que é fundamental Que os vários historiadores locais Façam a história da sua própria localidade E da sua região Para ajudar a que cada vez mais Possamos fazer uma história de Portugal mais verdadeira e mais justa Meus caros, porquê que as populações, porquê que os povos escolheram este local para aqui viver? Que características tinha esta zona para que se fixassem aqui em povoamento? Aliás, o Conselho de Redondo é habitado desde há vários milhares de anos Desde o tempo do Neolítico Mas a terra adquire uma grande importância Quando é criado o Conselho de Redondo No século XIV Porque ficava encravada Esta grande área Ficava encravada Em dois grandes conselhos da altura O Conselho de Monsarás E o Conselho de Évoramonte Daí D. Dinis ter Mandado edificar ou reconstruir o castelo E ter dado Carta de Foral Carta de Foral a esta vila Sim, mas essa carta de Foral Ou outra carta de Foral Já tinha sido Já tinha sido Escrita Já tinha sido Atribuída Há alguns anos antes Outra carta Sim Sim, tinha sido Podem dividir a conversa Há alguns anos antes tinha sido atribuída No reinado de D. Afonso III Também, não é? Sim, sim Só que depois essa Acabou por ser revista mais tarde E D. Dinis ao Monsarás Porque ele fortificou o castelo Ajudou a morar esta zona Não foi? Exato De qualquer forma O Conselho acaba por ter Um grande crescimento económico Graças a um elemento Que também está relacionado com as flores Que é a viticultura, não é? E que o Adelino Ramalho Quis homenagear também Na capa do livro Nós já mostrámos Nós já mostrámos a capa do livro E o Conselho passa a ter um grande desenvolvimento A partir da segunda metade do século XIX Principalmente com o cultivo da vinha E há uma grande pessoa Desta terra Eduardo José Barrancos Do século XIX E com o dono António Rui Gomes Que foram grandes produtores Tanto grandes produtores de vinho E de facto o Redondo Tem esse crescimento A partir dessa segunda metade Do século XIX Crescimento que vai coincidir Principalmente também com Com uma palavra muito utilizada Que é o esplendor das festas E durante toda a segunda metade do século XIX Na imprensa fala-se O esplendor das festas Tem a ver com o quê? Com o esplendor do desenvolvimento Da economia local da vinha Claro Há muita tradição De florir as ruas Aqui na zona Principalmente nas zonas do Alto Alentejo Não é uma festa exclusiva do Redondo Não é pelo menos uma ideia exclusiva do Redondo Há muita essa ideia Também em vários pontos Do Alto Alentejo É porque as casas são Demasiado brancas? E é preciso Colorir as ruas? Eu não sei Eu acho que não é Acho que acima de tudo Repito o que disse antes A nossa terra A Vila do Redondo É uma terra de artistas Curiosamente O nosso livro Quer ser um contributo Para explicar a origem das festas Sim Estamos à espera Que sejam outros contributos O que é que o José ia dizer? Que o José ia lançado Para dizer alguma coisa Eu ia dizer que A questão das ruas floridas Da ornamentação em flores Acho que Fala-se muito em Campo Maior Por exemplo? E Redondo Habitualmente estas são as duas terras Mais conhecidas na ornamentação À base de flores E acho que a tradição em Redondo É uma tradição bastante antiga Que vem da festa dos moços E da ornamentação Em vários motivos festivos Como por exemplo Em 1947 Veio à nossa localidade A imagem preguerina De Nossa Senhora de Fátima E as ruas Para além da ornamentação Habitual da altura Introduziram um elemento novo Ou seja Viva flores de papel A ornamentar O motivo festivo Da vinda aqui Da Nossa Senhora da Imagem Sim senhor Muito obrigado a ambos Por aqui estarem Deixe-me só acrescentar Que estas edições São edições Da Santa Casa da Misericórdia Do Redondo E se uma foi de 2010 Este testamento De Catarina Pires Folgada A de 2011 Foi das festas dos moços Às ruas floridas E a dizer Para terminar Só uma última palavra A nossa explicação Para a origem das festas Foi precisamente O Redondo Ser uma terra de artistas E em 1947 Tem a ornamentação das ruas Para além da palmeira E de outros elementos Festais Com flores de papel Este prato É um prato de 1947 Que tem precisamente O monograma De Ave Maria Este lado Aqui está Sim senhor Meu caro Ou não fosse esta A Vila das Olarias Populares Muito obrigado a ambos Por estarem aqui connosco Que passem o resto Bom dia Espero que se orgulhem Desta emissão Muito obrigado Agora vamos passar a alguém Que nos vai trazer Novidades Fresquinhas Fresquinhas Fresquinhas? É, já vamos saber porquê Não, não, hoje é calor Fresquinhas foi ontem Hoje não queremos mais fresco Susana Susana Já por tantas vezes Jurei a mim mesma Não ficar à espera De quem já não vem Já nem tem em conta As noites a chorar Que a minha revolta Te quis declarar E o que sei de cor Não fingi que não sei Mas vão passando os dias E a ilusão não passa E a minha vida vai seguindo igual Vou acreditando sem acreditar Tentando explicar o que não sei explicar Pois só o coração é que sabe afinar Porque é que eu acredito ainda neste amor Porque é que eu não desisto de ter esta dor A dor que me consome por ver quem foi meu Amar outra cama Porque é que eu acredito ainda neste amor Porque é que eu ainda fico depois da sua dor A chamar o seu nome quando sei que é o meu Ele já não chama São mistérios de Caiana Já por tantas noites eu me olhei no espelho E bem nos meus olhos a mim perguntei Porque é que eu acredito no fogo Porque é que eu ponho as minhas mãos Vou dizendo sim a quem me diz que não Diz-me coração aquilo que eu não sei Porque é que eu acredito ainda neste amor Porque é que eu não desisto de ter esta dor A dor que me consome por ver quem foi meu Andar outra cama Porque é que eu acredito ainda neste amor Porque é que eu ainda fico depois do sol A chamar o seu nome quando sei que é o meu Ele já não chama São mistérios de Caiana Porque é que eu acredito ainda neste amor Porque é que eu não desisto de ter esta dor A dor que me consome por ver quem foi meu Andar outra cama Porque é que eu acredito ainda neste amor Porque é que eu ainda fico depois do sol A chamar o seu nome quando sei que é o meu Ele já não chama São mistérios de Caiana São mistérios de Caiana Susana, tão apaixonada que ela está Pois pudera com esta inspiração florida É muito natural Até tu já arranjaste uma flor É verdade, mas eu sei que devia ser ao contrário Normalmente é ao contrário Mas a tradição já não é o que era Oh, coisa linda Dá-te a duas beijóquias Muito obrigado, minha querida Só por causa disso vou tentar arranjar um ramo Estamos hoje no Alto Elete Estamos no Redondo E vamos passar aqui o dia Portanto até a uma e depois das quatro até às seis Não são as pessoas que passam por aqui naturalmente Não te incomodes Diga lá, minha querida Diga lá, onde é que quer ir? É uma festa popular Onde é que quer ir, minha querida? Então dê-me cá dois beijinhos Dois beijinhos Dê-me cá dois beijocas, faz favor Esta rapariga canta muito bem Então vou-me despedir a cantar Vou-me embora, vou partir Mas tenho esperança Já arranjamos o grupo coral do Redondo Até já Até já Segunda parte do Verão Total Estamos a acabar de arranjar as ruas Ontem choveu, como sabem E as ruas estão quase todas prontas Melhor é não mexer nisto Vais pendurar isso antes Não vai, não vai Melhor é não estragar Como vêem, ainda continuam os trabalhos de recuperação das ruas floridas Estamos no Redondo, não disse pois não Não, ainda não Esta será uma das ruas mais compridas Aqui depois temos outra dedicada à música Dá-me impressão É o Fado É o Fado, esta rua é minha É o nosso Fado Esta rua é minha Estamos até ao dia 7 de agosto com estas festas Mais de 30 ruas enfeitadas cheias de cor Como dizias há pouco para contrastar com as casas brancas desta região É mesmo, eu acho que algo terá de ver com essa falta de cor que as casas brancas não proporcionam Principalmente no verão, quando o sol é mais intenso e o branco se torna ainda mais poderoso É preciso, pois, espalhar alguma da alegria E é muita que os alentos anos dispõem Não, são pessoas alegres os alentos anos Não é verdade E se pensarmos bem Durante estes 18 dias Já viste a quantidade de sombra que eles têm nestas ruas? Olha, não tinha pensado nisso Já viste? Agora, papão de uma assorda Aqui nesta sombrinha Bendo uma bejeca com estes meus amigos Só falta a música da Maria Aqui no Alentejo também há caracóis Então pronto, pode ser Maria assorda Meu amor já foi pastor Até virar marinheiro Antes do computador Que navega ao vinteiro Reformado das ovelhas Gosta delas com mais curvas Carrapatos nas orelhas Foi o chão que já deu uvas Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum E as vacas do milheiral de roda da maçaroca Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Ah, Manel, que já me cheira a esturro da cozinha Deixa lá o Facebook, logo falas cá vizinha Face, 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 Comigo uns mais de mil Carregamos destúdio quando mudam de perfil Já se for bem no Facebook e com a nova relação E o melhor que me desculpa vai tratar da criação E o melhor que me desculpa vai tratar da criação Face, 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 Comigo uns mais de mil Carregados destúdio quando mudam de perfil Já se for bem no Facebook e com a nova relação E o melhor que me desculpa vai tratar da criação Face, 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 Comigo uns mais de mil Carregados destúdio quando mudam de perfil Já se for bem no Facebook e com a nova relação E o melhor que me desculpa vai tratar da criação Face, 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 Comigo Para os vossos que não têm cura O melhor que me desculpa vai tratar da criação Olha que rica a sorda da Maria Maria a sorda, muito obrigado Até já É verdade, nos trouxeram música que muito tem a ver com o nosso próximo convidado Não seja nosso, o próximo convidado já recorre ao Facebook Para espalhar a sua poesia popular Até porque não sabe ler nem escrever Chama-se Julião Mataloto Oh meu caro, Mataloto é um apelido que se eu não o li pela primeira vez E não o digo pela primeira vez Não deve estar muito enganado De onde é que vem este apelido Mataloto? Jorge Gabriel, o apelido Mataloto é da família dos Matalotos É sério? Há aqui muitos Matalotos no Ordon E cicnicos e grilos e etc O Alentejo é conhecido aliás pelos sobrenomes um pouco mais peculiares É, é mesmo Mas há muitos Matalotos Mas qual é a origem? O meu amigo sabe? O que é que se conta? Tem que pôr o microfone Junta a boca, diga Oh Sr. Jorge, é mesmo o nome, o meu nome completo é Julião Jacinto Roque Mataloto Mas eu utilizo o Julião e o Mataloto E faz bem? Não está a ver Se é isso que prefere? Nem o Roque nem o Jacinto O Roque e o Jacinto fica para trás, fica só o Julião e o Mataloto Meu caro amigo, porquê que não foi à escola? Ora Sr. Jorge Gabriel, a minha vida é uma história muito longa Eu já tenho 70 anos Eu com 10 anos comecei a penar Quando diz a penar é a trabalhar, não é? A trabalhar Correm atrás de um rabanho de porcos O Sr. não faz uma ideia qual foi o bicho que me custou mais a guardarem Qual foi? Foi o rabanho de perus De perus? É verdade Correm que se partam, não é? São desobedientes? Ouça, eu fui para além de parte das paredes Guardar um rabanho de perus Não dava conta deles, sabe porquê? Os gajos parece que não têm ouvido Punho-se a correr atrás dos gafanhotes Um para aqui e outro para ali e outro para o outro lado E fazem-se de mocos, não é? Ouça, eu tive que abandonar o ofício Não dava conta dos perus Pois o Sr. lá onde estava Que era um outro Chamava o Sr. passarinho À lante das paredes Dizia-me assim É pá, até faltam aqui tantos perus Eu não dou conta deles Era que atraio, não é? Então os perus não lhe davam tempo para pensar nos seus versos, não é? Os perus não davam tempo Não lhe davam descanso Eu guardei porros, guardei ovelhas, guardei vacas, guardei perus O peru foi o mais ternido Só o peru é que não conseguiu Meu caro Quando é que começa a trautear a sua poesia? É, ó Jorge Gabriel Isto é uma coisa que não tem explicação, sabe porquê? Diga-me Porque isto é um dono que nasce com a pessoa Isto nem se ensina E nem se é capaz de ensinar Então mas começa a catreio ou já homem feito? Logo pequeno Logo pequeno, sim Logo pequeno, comecei Olha O pai do vereador Portelli Era um homem que era muito meio-amigo Que é tio Joaquim da Piedade Que chamava o tio Joaquim Portelli Eu andava na máquina de ti festas A mais o meu pai Que deseja E então eu era assim deste tamanho Ele agarrava-me aqui por baixo do braço Só ele Ou o irmão que é o Manel Ou outro Escarranchava-me na vara da carreta dos bois No tempo Sim E assinava-me cantigas Assinava-me cantigas para eu cantar Que eu cantava muito bem Era outro racinol Era outro racinol E dava muito estão Por cada cantiga ou por cada atuação? Ouça, por cada atuação dava muito estão Era um cachê? Exploração, é o quê? Ouça, Jorge Gabriel Arranjei de dinheiro para comprar uma boina Aqui na tia Então e como é que é? As coisas surgem-lhe assim do nada Qualquer coisa lhe serve de mote Para fazer um verso Ah, sim Ouça, estou aqui, estou a falar consigo Estou a pensar O senhor Jorge Gabriel Diga E é uma boa figura E a sua conversa é pura E compõe-me a um sem papel Por ser um homem fiel E tem uma certa vocação Faz a sua obrigação E faz como deve fazer E eu tenho muito a agradecer Em estar aqui à televisão Sim, senhor Vamos poder aplaudir Tudo espontâneo Pois que já valeu a pena Ter vindo ao Alentejo Foi Para conhecer o tio Julião E roubar-lhe um ganda beijo É Pode ser? Então pronto Já tem concorrência, meu amigo Olha, Jorge Gabriel Eu sou da idade do Vitorino Não sei se o meu amigo Vitorino por aí está Eu sou da idade do Vitorino Eu faço antes em fevereiro E o Vitorino faz Em junho De fevereiro a junho Sou eu mais velho que ele Pois Mas nós temos No mesmo sorteamento Temos 70 anitos Já tem 70 anitos É verdade Oh meu caro Por onde é que se passaram 70 anitos? Nunca pensou Nunca pensou Em editar um livro De pedir a alguém Para escrever as suas poesias Jorge Gabriel Hoje 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 Felizmente Hoje Diga Há grandes oportunidades No meu tempo não Mas é exatamente Pelos tempos de hoje Que eu estou a falar No meu tempo Não havia oportunidades Para coisa de cima nenhuma Hoje aparecem Certas oportunidades Que eu vejo na televisão Aqueles miúdos Logo pequeninos A chamar-nos A cantar E tal E dali começa uma carreira No meu tempo No meu tempo não havia nada disso Sabe o que é que ensinavam Nesse tempo Era trabalhar Trabalhar E puxar a terra Para cima dos pés A ver se ganhava Alguma coisinha Para a busca Para comer Para comer E a carreira E a carreira Era só a carreira Ali para Reguengo Jorge Gabriel Eu sou ainda Do tempo Da outra senhora Hoje Não vamos falar nisso Porque se isto Hoje está mal Nesse tempo Nesse tempo Era bem pior Meu caro Diga-se Aquilo que eu quero saber É porque é que Se os tempos mudaram O meu amigo Ainda não editou nada Um livrinho Um caderno Não tenho oportunidade Uma publicação qualquer Eu sei muitas quadras Sim Muitas quadras E é uma pena Quer dizer Se calhar Se por aí Desapareço Não fica nada escrito Por isso é que eu lhe estou a dizer Uma vez Aqui um rapaz Que é a breveira Aqui no Nordondo Sim Pedi-me para eu Dizer quadras E tal E depois Carreguei-me De dizer À minha filha Para lhe dizer Para lhe dizer Umas quadras E ela escreverei E eu dei o Salvador O Salvador Que é o barbeiro Que é conhecido Aqui dentro do Nordondo Que era para ele Ter um livro Ah mas isto Passou-se tempo Passou-se tempo E caiu no esquecimento Eu nunca mais Nunca mais vi esse livro Nunca mais houve livros Para ninguém Olha afinal E se calhar Morreu tudo em águas De bacalhau E o livro Não chega a aparecer Não está Olha É só o que eu lhe sei dizer Só pretendia Só para terminarmos Para percebermos O que é que mais gosta De Ou com o que é Que mais gosta De brincar Com as palavras Gosta do Do seu Alentejo Gosta do Do Redondo Ou é com qualquer coisa Que lhe surge A na vida Jorge Gabriel Eu fui nascido E batizado Ali nos foros Batizado no Redondo Nascido nos foros Da Fonte Seca Sim Que é aqui No Mal de Ola Vá Para terminarmos A nossa conversa Meu amigo Eu nasci aqui Do Redondo Eu sou camponês Sou ali dos foros Da Fonte Seca Não estava Mas protesto do Do Redondo Eu para mim O Redondo É o meu braço direito E digo-lhe uma coisa O povo do Redondo Merece tudo Porque se não fosse O povo do Redondo E a câmara municipal Do Redondo Nós não tínhamos festas Desta natureza No Malentejo Então ainda bem Se não fosse A população Do Redondo E a força Do nosso presidente E dos nossos vereadores Nós não tínhamos Coisas desta natureza Aqui dentro Do Redondo Isto para que fique Bem Declarado na televisão Um grande abraço Para o povo do Redondo Bem o merecem Porque só coisas destas É que com grande Força de vontade É que se fazem Então dê lá o exemplo E comece a aplaudir O povo do Redondo Vá Está a ver Meu caro Julião Temos de terminar A nossa conversa Foi um gosto Até uma próxima oportunidade Vou lhe dizer Umas quadras Aí vai Tem umas quadras Opa Ó Jorge Está-me a arranjar Aqui um problema Mas diga lá rapidamente Vá Para terminar Para terminar Eu não podia vir aqui E não dizer Umas quadras Vá rápido Vamos lá Quer se pôr de pé? Não é preciso Então diga sentado Estou melhor sentado Porque estou puxo Diga Pois Viva o povo do Redondo E viva quem vem do estrangeiro E são as festas mais famosas Do nosso país inteiro Espera, espera, espera Agradeço muito à televisão E que nos vem cá visitar E para estas coisas levarem Para mostrar à nação Temos que ter atenção Trabalho Temos abondo A tudo quanto eu respondo E eu mais não posso fazer E tenho muito para dizer E a este povo do Redondo Para terminar Para terminar Para terminar Sim Mas não posso dizer mais Oh meu amigo Quando eu às vezes me vejo Em coisas como elas são Oh país do coração E que esta mal tratado É o nosso país inteiro E para lhe ser o verdadeiro É mais não posso estar Uma salva de palmas Por favor Meu caro Julião Muito obrigado Foi um prazer Muito prazer O prazer Não temos mais tempo Não temos mais tempo Julião Tenho mesmo que lhe contar a falar O prazer foi todo meu Jorge Gabriel Meu amigo Tem mesmo que ser o fim Muito obrigado Até a uma próxima Temos ali um artista À espera há quase 5 minutos Peço-lhe essa desculpa Meu caro Não temos mais tempo Julião Vamos lá Muito obrigado A sério meu amigo Julião Muito obrigado Já nos despedimos Já nos despedimos Está bem? Agora Lucenzo Vamos lá Lucenzo Hands up now Get them out now Lucenzo Lucenzo Vamos dançar Lucenzo Lucenzo Vem dançar comigo Seguindo este ritmo Quero ver balançar Tudo está amarrado Vai ser toda a noite Vem dançar até cansar Deixa eu ir para balançar Valançar que é uma loucura Moran na banha a meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver Vamos lá Valançar que é uma loucura Moran na banha a meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Hands up now Get them out now Contudo vamos dançar Contudo Oi, 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 oi Seja a morrer A noite não vai dançar Oi, 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 oi Vem, vem Sabes bem, bem Que é só dançar Tudo está no ar Só vem Não me digas Não vem dançar Que ninguém vai parar Vamos dançar Tudo para lançar que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver balançar Tudo para lançar que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Let's go Oi, 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 oi Oi, 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 oi Hands up now Get them out now Con todo vamos dançar Con todo Oi, 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 oi Oi, 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 oi Seja a morrer Não vai dançar Oi, 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 oi Oh, oi, oi, oi Ladies and gentlemen Body people report to the floor Legali New York City Yes Lucentio Yes Let's go Subban Laszmina Hands up now Get them out now Come on Subban Laszmina Hands up now Get them out now Go This Portuguese lalabar Let me see your hands apart Mujeres Fiesta all night This gonna stick like Judah Nosso número uno I'm gonna see the white version of Chegura Oh, oi, 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 oi Hands up now Get them out now Get them out now Oh, oi, 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 oi Oh, oi, 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 oi Oh, oi, 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 oi Oh, oi, 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 oi What you got? Oh, oi, 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 oi Just Angola Ali Lucenzo Tutura 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 Lucenzo Uma salva de palmas Olá, muito bom dia Olá O nome Lucenzo Porque não há aqui uma origem Só portuguesa Não, sim Sou português O nome não é da origem portuguesa Mas foi um apelido Que arranjei assim Por várias razões Ah, ok O nome artístico Vai lá, quase É assim mesmo Ouvi dizer que criaste um novo estilo musical Sim, senhor Que é isto que acabámos de ouvir É um, é tipo um Kuduro Danceflo O Kuduro é Eu não inventei o Kuduro O Kuduro é uma É um estilo que vem da Angola, da África E que está na moda neste momento também, não é? Sim, senhor E então eu, como é que quer dizer Modernizei esse tipo de música Que fiz uma música tipo Não se define muito bem Várias influências musicais no mesmo estilo, não é? É isso mesmo É Portugal É Angola É USA com o Bigali É Porto Rico América Latina com a versão com Dono Mar E isso já se traduziu em algum trabalho editado Ou ainda não? Sim, senhor O tema saiu Saiu no mundo inteiro Há outra versão deste tema Que se chama Dança Kuduro Essa se chama Se bem dançar Kuduro Com outro artista Que é um artista da América Latina Que se chama Dono Mar De Porto Rico Então esse tema Chegou a ser Número 1 nos Estados Unidos Durante várias semanas Foi Latin Song of the Air Que é a canção latina do ano No mundo inteiro Ganhei o prémio Billboard Awards Em Miami Há pouco tempo Bem, por aí fora Andas por aí fora E em grande Tens alguma coisa para nos divulgar Algum espetáculo Sejas brevemente Para dizer a verdade Eu tinha um espetáculo Ontem à noite E correu com chuva Quase que não dormi E tenho um programa Muito cargado E não tenho a memória De todas as datas Mas há algum sítio Onde se possa consultar Sim Então é no meu Facebook Vai ao meu Facebook Pesquia lá Luschenzo Luschenzo E tem acesso a todos os eventos E tem lá tudo o que é preciso E pronto Então é assim que poderão saber Por onde andará o Luschenzo Nos próximos tempos Nós vamos passar Ao Sérgio Mateus Que esteve a falar com alguém Do Projeto Sénior Viver Saúde Ora neste preciso momento Estou ao pé desta grande juventude Aqui do Redondo Estas lindas senhoras Num projeto que se titula Projeto Sénior Viver Saúde Aqui no Parque Ambiental É tudo gente fina Todo gente gira Vejam só Até chapéuzinhos Trazem para a ginástica Aqui é muito estilo Não é assim amiga? Sim senhora! Sim senhora! Toma lá o seu chapéu Vou falar então agora com a Sara A pessoa indicada Para me explicar este projeto Ambicioso aqui do Redondo Ora viva Sara Explique lá um bocadinho O conceito aqui do projeto Olá boa tarde Então é assim o projeto Deriva da Dinâmica Sénior É uma vertente do Viver com Saúde Dedica-se sobretudo Às pessoas da terceira idade Neste momento Neste momento vamos a seis aldeias diferentes E estamos também a trabalhar com dois lares Em Monteito e o lar de Santa Casa de Misericórdia em Redondo Surgiu há cerca de dois anos O ano passado tivemos cerca de 200 participantes E este ano temos cerca de 220 E as idades são compreendidas entre que idades? É a partir dos 65 anos Mas não excluímos as pessoas mais novas Que querem participar no projeto E qual é o mais novo a contar do fim? É o mais novo a contar do fim Tinha 100 anos Que é do lar da Obração Geo Operária de Monteito E aqui as pessoas divertem-se imenso? Eu acho que sim Mas isso melhor é perguntar É falar com eles Exatamente É falar com elas Muito obrigado Sara Vou já aqui esta senhora Cheinha de estilo Aqui a dançar Até era capaz de abandonar um bocadinho O capacete comigo Então é divertido fazer aqui ginástica? É pá Isto é sempre para diante É sempre para diante? Sempre Sempre para diante Ah, para diante E brilhante também E também, pois claro Gosta imenso de estar aqui? Muito Já fez aqui muitas amizades? Sim, tenho muitas amigas Muitas amigas Amigos também? Amigos também E na Moricos? Também já acontece? Não, já tenho há tantas Não lhe estou a dizer você As outras senhoras? Ah, sim, sim, sim Coitadinhas, há e muitas Há e muitas? Mais novas Mais novas do que eu Mais novas E recomenda aqui fazer a ginástica? Que recomenda? Você recomenda também? Sim, é Com certeza Vamos falar aqui mais Aqui com umas senhoras Estão aqui todas divertidas Então, para si É muito bom este projeto? É, sim, senhora Por que razão? Muito bom Faz bem tudo Faz a gente andar A fazer este exercício Faz bem o nosso Nossa, tudo Faz bem tudo Faz tudo bem a tudo? Sim, senhor Bom, agora vou pedir aqui Às senhoras todas Para chegarem aqui ao pé de mim Todas, todas Tudo para aqui Tudo para aqui Agora vamos fazer uma partida Agarrar na bola E tiramos ali Ao Albano Adeus Assim Toma 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 Chau É evidente Que as ações Destes séniores São um bocadinho mais organizadas Do que Um bocadinho Em primeiro lugar Só corrigir Um pequeno à parte O projeto surgiu comigo E com uma colega minha Que aproveito para enviar um beijo Por motivos de saúde Não pode estar presente Diga o nome dela É a Maria João Velhinho Pronto Um grande beijinho para ela E rápidas melhoras E como o Jorge diz O projeto surgiu Na Vila de Redondo Com um grupo Extremamente reduzido De 15 Depois 20 Até chegarmos a 3 Dezenas de idosos E com um ano De existência de projeto O projeto deu frutos Muito positivos E estendeu-se A todo o Conselho E que lacunas Encontraram na comunidade Sénior Que vos levou A ter vontade De arrancar com um projeto Deste género A comunidade Sénior No Conselho de Redondo Carece À semelhança De todos os outros Conselhos do Alentejo Os indicadores São semelhantes A os outros Conselhos E É importante Combater O isolamento Isso mesmo A solidão O isolamento A falta de autoestima Tudo isso precisa De ser combatido Isto para não estarem Único e exclusivamente No parapeito da janela É isso mesmo Para evitar que isso aconteça É importante Levá-los Fazê-los sair de casa E E ter uma atividade Durante a semana Para que tenham Uma qualidade de vida Diferente Que não tiveram Quando eram mais novos E perceberem Que têm algumas potencialidades Que se calhar Se tinham esquecido Que tinham É isso mesmo E também uma ação Promotora de Saúde Por esse motivo Temos cá a Isabel Marques Que é enfermeira Olá Isabel Olá bom dia Muito bom dia Há diferenças E nota-se no sorriso De cada um Daqueles participantes Neste projeto Porque inclusivamente Falam que têm Melhoramentos ósseos É também Uma espécie de Antecipação Ou se quiseres Uma espécie de Profilaxia Para doenças Que podem vir a aparecer Com a idade Naturalmente Mas que podem ser evitadas Sem dúvida O maior objetivo É esse E depois temos A questão da saúde mental Do idoso Este tipo de atividades Tal como o Nuno Acabou de salientar Desenvolvem muito E promovem muito A saúde mental do idoso A questão da solidão É combatida A questão da depressão Que também está muito presente No idoso Também é combatida Depois o facto Das pessoas terem Que se arranjar Para sair de casa Terem que olhar Para o espelho Terem que escolher A roupa que vão vestir Conversarem Umas com as outras Terem que aprender Coisas novas Terem que trabalhar Com as mãos Terem que sair Do seu ambiente E até conhecer Ambientes novos Tudo isto vai Desenvolver As suas capacidades Cognitivas e mentais Que faz com que elas Se mantenham autónomas Muito mais tempo Porque é uma É uma condição Do envelhecimento Que as pessoas Vão perdendo Capacidades cognitivas Vão perdendo Capacidades mentais A ideia deste tipo De projetos É mantê-las É mantê-las E até melhorá-las Porque as pessoas Fazem a aprendizagem Ao longo da vida A ideia é manter a autonomia Até ao mais tarde possível Porque a independência Das pessoas É aquilo que todos nós queremos Porque nós hoje também Estamos no caminho Do envelhecimento E é bom sinal É o dom da vida A funcionar E é isto que se vê Nestes grupos A saúde A saúde tem intervido Ao longo dos anos No trabalho Com estes grupos De uma forma Muito pontual Com atividades De educação Para a saúde Mas a partir do momento Em que foi criada A unidade de cuidados Na comunidade Aqui em Redondo Temos agora Esta oportunidade De desenvolver Esta parceria De uma forma Mais estruturada Mais organizada E a ideia Da saúde Intervir nestes projetos É de certa forma Informar E informar Os idosos No sentido De terem uma alimentação Saudável No sentido De perceber a importância Do exercício físico De praticar exercício físico Que é uma das áreas Do projeto O movimento No sentido De promover A sua saúde oral Utilizarem até O cheque dentista Que é uma das benesses Que existem Para os idosos Com complemento solidário Do idoso E no fundo Promover o envelhecimento De uma forma ativa E saudável Que é isso Todos nós desejamos Prevenindo Exatamente E quem tem acesso A estas atividades? Toda a comunidade Idosa do Conselho A partir de que idade? Nós temos Desde 65 Até 80 E muitos E o que é que tem que fazer? Tem que se candidatar? Tem que se dirigir À Junta de Freguesia? E o que é que tem de fazer? Não, não É fácil O acesso Da comunidade É fácil Por vezes Até o boca a boca Nós encontramos As pessoas E dizemos Olhe, venha Vai-lhe fazer bem Tudo isso É fácil aceder Às atividades Oh Nuno E o argumento contrário O argumento para não participar Continua a ser o Oh compadre Com esta idade Eu já me meto nessas coisas Continua sendo este Pronto E esta é a resposta Pronto Faz parte também do nosso trabalho Saber ultrapassar essa barreira E saber convencê-los A irem connosco E por vezes conseguimos Oh Isabel Que tipo de melhoramentos Vocês conseguem registrar Com profissionais de saúde Mentais Já os entendemos Até porque Socialmente As pessoas Estando lá ativas Logo vão Acionando Uma série de funções cerebrais Que são necessárias Para que tenham Saúde Mas Que tipo de patologias Deixa de acolher No centro de saúde E que Nota Neste projeto Que se iniciou Há tanto tempo As atividades De promoção Da saúde Não têm Reflexos Imediatos E de certa forma Mensuráveis Tudo se vê ao longo do tempo Agora o que é facto É que a atividade E a promoção Da atividade física E mental Faz com que retardem Retardem o aparecimento De determinadas doenças Por exemplo Uma das causas de morte A maior causa de morte Dos idosos Tem a ver com doenças Cardiovasculares Tem a ver por exemplo Com o cancro E o facto das pessoas Terem atividade física Terem uma alimentação Saudável Prevenir a obesidade Isso vai contribuir Para que essas doenças Surjam cada vez mais tarde E a ideia é essa E também melhorar A autoestima das pessoas Que elas gostem De si próprias Porque o envelhecimento É uma coisa normal É um processo normal Do ciclo da vida Estamos a falar Só de atividades gratuitas Sim, sim Não tem qualquer tipo De remuneração E vocês deslocam-se também A outros povoados Mais reduzidos Onde também Também há a população Sim, como lhe dizia no início Jorge, nós conseguimos O projeto ao fim do ano Estendeu-se A todo o Conselho A todas as aldeias Do Conselho Temos um dia na semana Ou seja, uma calendarização Sim, claro Que por dia da semana Visitamos uma localidade Muito bem Nuno e Isabel Queria agora perguntar-vos Se cantar também ajuda A promover a saúde E a promover também O desenvolvimento intelectual O que vos parece? Cantar e dançar Cantar e dançar É dos melhores remédios Das melhores prescrições Que podemos fazer Para já só cantam Não sei se também dançam Mas ajudam com certeza Muito obrigado a ambos Por terem estado aqui connosco Os trovadores do Redondo Vão cantar E quem sabe também dançar Obrigado 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 Somos filhos da madrugada Pelas praias do Mar dos Santos À procura de quem nos trata Ver de oliva de flor no rango Já pegamos de vaga em vaga Não sabemos a dor nem mágoa Pelas praias do Mar Nós vamos À procura da manhã em para Lá no cinto de uma montanha Acendemos uma fronteira Para não se apagar a chama Toda a vida na noite inteira Mensageira bomba chamada Companheira da madrugada Quando a noite vier que venha Lá no cinto de uma montanha Quando o vento mudou a marras Largaremos pela noite fora Quando há sempre uma boa estrela O dia e o dia romper da loura Tirou a minha galera A vitória já não espera A presa e a brisa boa é cantada E a prova da minha marca Mar dos, Marcos Quinta boi Almas Boi José Luís Cidade Olá meu amigo, como está? Vamos aqui para o meio, talvez seja mais fácil Para conversarmos um bocadinho José Luís, tal como muitos outros Grupamentos musicais do Alentejo Vocês também se reuniam no café E depois... É mais na tasca que no café Mas pronto, as tascas já lá vão Isto é um pouco repescar aquilo que se fazia na tasca E passámos isto Para o CD, neste caso Fizemos o trabalho do canto Tradicional português Há quanto tempo é que vocês decidiram organizar-se? Há nove anos E apenas têm um CD publicado? Não, temos dois e está em vistas o terceiro já As vossas atuações singem-se pelo Alentejo? Não, temos ido para todo o país E estrangeiro também E é fácil cantar estes temas que são conhecidos por todos Porque se algum de vocês até estiver Alcançado, quem está a assistir também canta, não é? Sim, até porque nós somos quase todos os elementos Do clube cantadores de Redondo Só que adicionamos mais os instrumentos neste caso Portanto, são coisas conhecidas E ainda são covers de outros músicos E é isso que nós tocamos E têm temas originais também? Temos dois ou três também já Qual vai ser a vossa próxima atuação? Hoje já aqui neste palco enorme Meu amigo, e a que horas é? Às 22 Esperamos que esteja aqui muita gente para nos ouvir E que o tempo ajude Ah, não falo mais no tempo Porque isto agora vai abrir E vai estar aqui um sol que não se aguenta Muito obrigado Felicidades para vocês Para nós é sempre um prazer Podemos também acolher Quem... Não se vai embora, meu amigo Fico por aqui Quem defende a música tradicional portuguesa E a nossa próxima atuação Vai mesmo ser só depois do pequeno intervalo É, temos que fazer só um pequeno intervalo Para voltarmos em direto desta vila Redondo Rock e Santeiro não é ilusão Chamava em tradição Viva a vida, siga em frente Não tenha problemas com quem falar Oh, fala bem Fala bem, minha doanda Oh, fala bem Fala bem, minha benguela Oh, fala bem Fala bem, oh meu lubito Oh, fala bem Fala bem, a catumbela Ajuda, marido e cala a boca Chapada, chapada e trapalhões Rapoteiros e zungueira E razão de um povo sofredor Oh, fala bem Oh, fala bem Fala bem, minha doanda Oh, fala bem Fala bem, minha benguela Oh, fala bem Fala bem, oh meu lubito Oh, fala bem Fala bem, a catumbela Ajuda, marido e cala a boca Chapada e trapalhões Rapoteiros e zungueira E razão de um povo sofredor Fala bem Començas Fala bem, minha doanda A CIDADE NO BRASIL 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 E depois pronto, fascinou-me e nunca mais deixou o pincel Ora que... Oh minha querida amiga, fale lá só um bocadinho mais baixo faz favor, estou aqui entrando em direto no programa Nancy Porta, muito obrigado, está desculpada Que tipo de mobiliário ou que peças de decoração se consegue encontrar na sua loja? Pronto, desde tudo, desde o mobiliário Vamos levantar então para mostrar algumas das peças que aqui trouxe Ora, tabuleiros já percebemos que dispõem e estas cadeirinhas também são pintadas por si? Sim, sim, tabuleiros todas as peças miúdas as arquinhas e isso e depois temos o mobiliar grande também as mobílias mas mesmo mobílias Também natural, não é? Sim, sim, sim E o que é que tem mais saída? São estes artigos de decoração? Ultimamente também se vende muito a mobiliar de quarto principalmente os quartos tanto para miúdas como para o turismo rural e segundo as casas, não é? Sim Quem tem segundo as casas gosta de... E procura uma decoração mais tradicional, não é? Sim, sim, sim Já ensinou alguém? Sim, já tenho ensinado mas pouco tem... É uma coisa que... É uma das pinturas... Há cá pessoas nos dão de a pintarem, não é? Mas o pessoal novo Maldanóvar, de poucos centros, tem listo Não é exatamente isto que mais procura A sua casa também está decorada com o mobiliar valentejano? Tenho uma segunda cozinha também Sim, porque às vezes é em casa de Ferreira Espeto de Pau Não, não Mas a cozinha que nós cá chamamos aquela cozinha tradicional a cozinha das matanças também está decorada com o mobiliar valentejano Quais são as cores mais procuradas? Porque aqui estão diversas, não é? Sim Qualquer das cores é vendável e é procurado Nos quartos, talvez o branco Quando se trata da mobília de quarto menina não é? Gostam mais do mobiliar em branco Mas qualquer outra das cores O bordô também se vende muito O azul, que é uma das cores típicas cá do Alentejano E sempre com estes ornamentos florais, não é? Sim, sim, sim Mobiliar em alentejano é tudo com pintura Tudo com motivos florais Só flores Sim, sim Minha querida, faça favor de se sentar porque estamos aqui na nossa oficina e a minha amiga tem que trabalhar Até porque há produtos para vender Ah, por falar em produtos para vender E custo? Preço? Não, não é nada que... As pessoas têm a noção de que o mobiliar em alentejano é um mobiliar caro por ser pintado à mão Mas não, dentro dos preços normais não é nada de... Como, pronto, uma cama, por exemplo, de solteiro custa 350 euros Não é nada que... Não sei concorrer Pois, sim, sim Não é nada que não se possa comprar e ter em nossas casas Estes bancos onde estamos sentados também são bem tradicionais Sim Têm de vários tamanhos? Sim, sim Há todos os tamanhos Há desde a cadeira pequenina de criança Até à cadeira... Aquela que estamos ali a ver, não é? Sim, até à cadeira grande que é o que nós chamamos a cadeira de cozinha e pronto Que dá para sentar uma mesa também normal Sim, sim, sim E onde é que fica o artesanato de Zezinha? Fica na zona industrial, lá de 5 Pode aproveitar e deixar o seu número de telefone para futuras encomendas? Com certeza, 266-909-550 E é este o número, não é? Este é o número de telefone da Lá de 5 Sim, senhora Muito obrigado Pode continuar, então, na sua arte Porque há, como a Zezinha disse e bem Há mais quem se dedique ao artesanato Ou não fosse esta a Vila das Olerias Populares A reportagem é do Sérgio Mateus Ora, Diamantina e Jorge Este é o sítio ideal para levarmos uma recordação aqui do redondo As flores Além disso, ainda temos mais coisas como o caso desta senhora que está aqui a fazer O que é isso que a senhora está a fazer? Estou a tecer A tecer o quê? A tecer o tecido no tiara E isto vai ser um tapete? Vai ser um pano individual Para podermos pôr o prato em cima? Exatamente Exatamente Esta é uma das muitas coisas que pode comprar e levar como recordação aqui da zona Temos aqui mais um senhor que é o senhor desta barraca daqui Que vamos aqui É o senhor que trabalha os chifres ou cornos como queira, não é? Não, quem trabalha é o senhor lá de cima é que prepara isto O que eu faço é coisas só em madeira mas é o senhor Cosmiro lá da cidade de cima que faz isto Então você só vende os cornos? Eu só vendo cornos E como é que se chama o vendedor de cornos? É corneiro É corneiro Exatamente, pronto Já aprendi hoje mais uma coisa Se quiser levar aqui um corninho da região já sabe Temos mais uma loja aqui E nesta loja daqui É de quê? É de uma qualquer É de duas pessoas É de duas pessoas É isso Então vocês vendem o quê aqui na vossa lojinha? Deste lado coisas mais relacionadas para bebés e crianças Deste lado madeira e cortiça E têm vendido muito? Mais ou menos Sim senhora E Matina Quando quiseres ter um filhinho Olha, já sabes onde é que podes vir aqui comprar umas coisinhas para decorares o quarto Aqui Para aqueles que estão mais cansados Gênero e Jorge Quando estamos camassadinhos aqui no Redondo Já compramos aqui uma cadeirinha Pode ser Uma cadeirinha aqui Para descansar é um cadeirinho aqui no Leter Quanto é que me custa uma cadeirinha destas pequenininhas? Há umas de 20, umas de 18 Umas de 22 É conforme o tamanho E quanto tempo é que leva a fazer uma cadeira destas? Pronto, isto leva para ir Três a quatro horas Três a quatro horas Sim, sim E disse-me entre 15 e 18 euros Mais ou menos 20 Mais ou menos Mais ou menos Sim senhora Aqui cadeiras não faltam Estou aqui a ver mais outras cadeiras à frente E tenho aqui mais um amigo Muito amigo Ora viva, como é que está? Bom dia Bom dia, está bom? Bom, graças Bom, não sou que eu sou doente Ah, você é doente? Sim senhora Mas hoje está bom? Hoje graças a Deus Hoje não lhe dói nada? Nada, graças a Deus Nada Então o que é que o senhor faz aqui na sua lojinha? Olha, isto foi uma atividade que eu arranjei Depois de ser ao prato Fui ao prato Depois está para distrair Comecei a brincar, a brincar E agora tenho este Não é grande coisa de luxo Mas tenho ouvido sempre dizer Que o artesanato é uma coisa Que é desenvolvimento da cultura E eu dediquei-me a isso E fez muito bem Tem aqui muita coisa bonita Já sabe, se quer comprar Uma recordação aqui do Redondo Já sabe, está no sítio ideal Aqui nesta pequeninha feira de artesanato Eu espero Para mim já não Mas os mais novos Vão ter mais apoio do artesanato Que a gente tem pouco apoio para isto Está bem? Pouco apoio Mas agora com o apoio da RTP Vocês vão vender isto tudo Bom, já sabe Se quer comprar uma recordação Dirija-se aqui a este espaço fantástico Aqui tem de tudo um pouco E assim pode levar um bocadinho Deste nosso Portugal Daqui a pouco volto novamente Com mais coisas bonitas Aqui do Redondo Até já! Como devo ultrapassar cada manhã Se os teus beijos estão mais frios cada dia As carícias que antes ensinavam o amor Hoje passam na minha terra como se fosse nada Quando o amor que nos fugiu das nossas mãos Pouco a pouco se escaparam as carícias Por querer que tudo dure eternamente Porque sim Agora andamos, guardão A deriva neste amor Amores que vão e vêm deixando o coração atado Vejo os que no caminho vão ficando esquecidos Amores que vão e vêm Me derrubam a razão Estava em meu pensamento Às vezes sim, às vezes não Amores que vão e vêm deixando o coração atado Vejo os que no caminho vão ficando esquecidos Amores que vão e vêm Me derrubam a razão Estava em meu pensamento Às vezes sim, às vezes não Empinados em querer-nos sem medida Loco vimos que esquecemos com a rotina E agora vamos ver quem cura as feridas deste amor Quem recolhe os pedaços do meu pobre coração Amores que vão e vêm deixando o coração agrado Vais os que no caminho vão ficando esquecidos Amores que vão e vêm que derrubam a razão Estava em meu pensamento, às vezes sim, às vezes não Amores que vão e vêm que derrubam a razão Estava em meu pensamento, às vezes sim, às vezes não Amores que vão e vêm deixando o coração agrado Vais os que no caminho vão ficando esquecidos Amores que vão e vêm que derrubam a razão Estava em meu pensamento, às vezes sim, às vezes não Obrigado! Amores que vão e vêm que derrubam a razão Amores que vão e vêm que derrubam a razão